Para formar na mesa, nesse palco, convido o companheiro Leão Mirajara Rocha, presidente do Lions Clube de Pinheiro, para que venha a frente. Palmas, presidente. Nesse momento, convido o companheiro Leão Arnaldo Moura, presidente eleito do Lions Clube de Pinheiro, para a gestão 2019-2020. Posição número 2, Bramalho. Agora convido o nosso primeiro vice-governador eleito para a gestão 2019-2020, Valdoilson Miranda. Convido o doutor Francisco Consolo, companheiro do doutor Francisco Consolo, assessor de cerimonial, para estar na mesa principal. Doutor Francisco, posição número 4. Na sequência, convido o companheiro Paulo José Alcântara, coordenador da divisão F1, para estar na mesa principal, posição número 5. Também convido o companheiro José Roberto Melani, presidente do Lions Clube de Palinhos, para a mesa principal, posição número 6. E agora convido o companheiro Mario Raminelli, presidente do Lions Clube de Itatiba, para a posição número 7. E também quero convido o companheiro Cleide Noddiene, presidente do Lions Clube de Itatiba, na posição número 8. E por último, no final, convido a companheira Ana Maria Junqueira, presidente do Lions Clube de São Miguel Paulista, para a posição número 9. O presidente que a mesa está formada. Muito obrigado, companheiro Jorge. Peço a todos que tomem a cena. Depois de todos acomodados, invocando a Deus pela grandeza da paz e a paz entre as pessoas, declaro aberto esta sessão. convido a companheira Ana Maria Junqueira, presidente do Lions Clube de Itatiba, presidente do Lions Clube de Itatiba, presidente do Lions Clube de Itatiba, presidente do Lions Clube de Itatiba. Estamos aqui reunidos para nos conhecermos melhor e, assim, poder servir melhor os nossos semelhantes. Dá-nos, Senhor, a humildade, a sabedoria e a força necessárias para cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. Dá-nos, Senhor, a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos de servir à humanidade. Protegei, Senhor, a nossa grande família neonística, a qual trabalha hoje e sempre, pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Bendizei, Senhor, o nosso trabalho. Bendito, Senhor, o nosso trabalho. Voltados ao pavilhão nacional, cantemos com vibração patriótica a primeira estrope e o estribilho do hino A Bandeira. Bendito, Senhor, o nosso trabalho. Bendito, perdão da esperança, salve, símbolo Augusto da paz. Tua nome, presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Percebe o afeto que se insere em nosso peito juvenil, querido Senhor da terra, da amada terra do Brasil. Peço, solicito que todos se sentem. Nomeito, companheiro Nelvin Jones, Aldo Fred Sobrinho, para ser o mestre de cerimônia desta reunião festiva. E eu convido para vir à mesa receber o colado da função. Senhor Presidente, agradeço a honrosa a missão que me foi confiada e prometo cumprir o atento dos preceitos leonísticos. Convido, neste momento, o companheiro Fábio Augusto Manzano para fazer a saudação aos dirigentes leonísticos, autoridades civis e convidados. Por favor, Fábio Augusto Manzano para fazer a saudação dos preceitos leonísticos. Governador do Distrito de Leite S2, companheiro Leão Augusto Manzano para fazer a saudação dos preceitos leonísticos, companheiros Leão Augusto Manzano para fazer a saudação dos preceitos leonísticos, e não só tema, sem fazer o poema, falar de laios. E seria impossível falar de laios sem falar de amor. O amor que nos une numa só causa, num só querer, num só ideal. Podia ajudar o próximo, levando um alimento a quem tem fome de comida, e esperança e amor a quem tem fome de justiça. Somos mais de centenas de milhares, de milhões de companheiros, companheiras, domadoras. Num só tema, num só grito, nós servimos. E quem não entender esse grito, pode fazer parte do clube. Mas nunca entenderá o verdadeiro sentido de ser leão. E quando olhamos para o símbolo do laios, ainda mais amor. Uma volta ao passado e a todos os nossos irmãos, que deram o seu melhor, deixaram o seu legado. E um olhar para o futuro, com a esperança de um mundo melhor. De um mundo onde tenhamos liberdade, igualdade, ordem, nacionalismo e serviço. E tenhamos orgulho de pertencer a esta família, que chamamos Laios Club. Parabéns, Laio Gineiro, pelos 61 anos de serviço incansável. Parabéns ao companheiro Leão Guerra Bueno, pela excelente gestão que termina. E o desejo de uma excelente gestão ao companheiro Leão Arnaldo e sua domadora. que juntos possamos fazer muito mais. Eu gostaria de ler um disco rapidinho. Minha madrinha falou que eu tinha 40 minutos para falar. Eu vou ler um disco da Coria Coralina Sabe Verder. Não sei se a vida curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes passa a ser o colo que acorda, o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, a palavra que ocorre, o olhar que acaricia, o desejo que sacia, o amor que promove. Isso é uma coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto ela virá. Coria Coralina Sabe Verder. Muito obrigado a todos. Aplausos Bom, nós temos um item aqui que era da imprensa, que já foi homenageada antecipadamente, e receberam o seu reconhecimento aqui escrito através do certificado entregue pelo nosso presidente. Nesse momento eu convido o nosso governador eleito, o companheiro Nelvin Jones, Valdoílson Miranda, que nos ajude aqui a entregar títulos de Nelvin Jones, a companheira Maria Tereza Negreiros e ao presidente do Laios do Negreiro, Guilajara Rocha Boeira, e terem as suas devidas honras de ter esse título. Então, Valdoílson, fique à vontade de falar alguma coisa sobre Nelvin Jones para o nosso público presente, e também fazer entrega oficial. Boa tarde a todos. Acho que de Nelvin Jones a gente não tem, tem muito o que falar, apesar de todos terem ouvido quem é, o que ele é. Mas ele foi um visionário que, exatamente há 102 anos atrás, numa reunião de amigos, ele teve uma feliz ideia de montar uma estrutura de pessoas do bem, como hoje está aqui notado, de pessoas do bem, para que ele pudesse fazer um trabalho social, usar os conhecimentos e habilidades dele e mais os amigos para poder fazer um trabalho social atingir os menos favorecidos. E quero dizer a vocês que o nosso primeiro presidente internacional, o professor João Fernando Sobral, que foi, em 74, foi o nosso primeiro presidente internacional, tem o lema dele que é muito respeitado até hoje, no mundo inteiro, não só no Brasil, no mundo inteiro, que ele dizia assim, faça-se o semelhante se disse necessário. Mas, melhor do que o dele ainda quer, vivo há 102 anos, é o que Nelvin Jones disse. Você não irá muito longe na sua vida, antes que faça alguma coisa por alguém. Então, todos vocês que estão aqui, eu parabenizo todos vocês por estarem aqui, fazendo alguma coisa por alguém, e quero agradecer ao companheiro Aldo, ao presidente de Vila, pela honra de poder fazer a entrega desses, pelos Nelvin Jones, que um é para o próprio presidente, e a companheira Maria Tereza. Então, peço agora, companheira Maria Tereza, que vem aqui para que eu possa fazer a entrega oficial do grupo de Marlon Jones. Obrigado. Obrigado. Companheiro Irajado, seu clube estadunidiano em reconhecimento a todo o trabalho que você tem realizado, com todos os tempos dentro dele, da sua dedicação ao movimento, e pela belíssima condição de ser como presidente deste ano que é possível. Então, vem aqui na Fundação Láez, da Escobre Fundation, Melvin Jones Pelo, ou seja, companheiro, a partir de hoje, todos têm que te chamar, te respeitar, como companheiro de Melvin Jones. Então, está aqui, companheiro de Melvin Jones, presidente Obila Jara Rocha, da Silva Goiânia. O presidente está em inglês aqui, não tem tanta habilidade assim em inglês, que não está com esse futuro. Mas assinaram, sei lá, o presidente internacional, o GUDU, Inga Wadotter, e o doutor Naresh Ardawal, nosso IPDG, o ex-presidente internacional imediato. Então, receba agora, em reconhecimento, o seu trabalho, todos os companheiros do seu clube, e também, coloque em sua lateral, o Pinho, que vai identificar como companheiro de Melvin Jones. Aplausos Aplausos Obrigada. Obrigada. Olha, eu estou conhecida como uma pessoa que corta um pouco os protocolos. Mais uma palavra, Francisco, também. Muito obrigada. Então, é o seguinte, eu tenho uma honra enorme de pertencer esse clube. Esse clube é maravilhoso por todas as pessoas que ele congrega, por um presidente como esse Bira, que é, olha, dizendo assim, numa linguagem popular, é pau para toda obra. Para o Francisco e a Ivete, que são assim, os baluartes desse clube, que estão firmes, sempre presentes. Pelo alto, que é essa figura que tem sempre, que é a Bernadette, levado esse clube a fazer coisas tão lindas. O Oscar, o João, empresta as mãos para construir coisas e para fazer bebidas maravilhosas. Além de todas as companheiras que acompanham esses homens e que estão todas aqui presentes, eu amo vocês. Eu acho que assim, o protocolo está sendo quebrado, mas por um momento de amor. É o amor. Eu tenho amor por esse clube. E quando eu fui presidente, eu joguei meu coração, como se eu estivesse atravessando numa torta-bamba, e eu joguei meu coração nessa corda. Foi o que me levou até o final. Por isso, muito obrigada. Eu agradeço muitíssimo a todos. E digo mais uma vez, eu amo vocês. O protocolo existe, que é permitido sempre uma pequena queda. Ainda mais uma queda no nível que foi da sua palavra. Então, nós agradecemos muito por você existir, por estar no movimento. E eu tenho certeza que o Laís Pique de Vieira tem um orgulho muito grande de tê-la como companheira. Então, receba, nas minhas mãos agora, o título de Melvin Jones, Maria Tereza de Vigueiredo Negreiros. Ok? E também... Pode... Permita também que eu coloque na sua labela, o que a identificará como companheira de Melvin Jones. E aí, eu tenho certeza que o Laís Pique de Vieira tem um orgulho muito grande de tê-la como companheira de Melvin Jones. E aí, eu tenho certeza que o Laís Pique de Vieira tem um orgulho muito grande de tê-la como companheira de Melvin Jones. Muito obrigado por ter me dizer, pelo amor, pela obra. E aí, eu tenho certeza que o Laís Pique de Vieira tem um orgulho muito grande de tê-la como companheira de Melvin Jones. Agora eu estou voltando a sua vida. Pessoal, aproveitando, eu gostaria que todos ficassem de pé e vamos pegar esse momento, dessa emoção pura de Maria Tereza e o Virajara, e cumprimentá-los com uma salva de palmas por esse reconhecimento de Melvin Jones. Bom, nesse momento nós vamos convidar o representante do Lions Club. Nós vamos fazer a entrega da caravana mais distante. Então, eu convido o companheiro de São Miguel Paulista para receber o brêmio da caravana mais distante. Quem vai receber? Ok, ótimo. Parabéns. E agora eu convido para vir receber o troféu de caravana mais numerosa. Quem é? Lions Club de Carlinhos. Senhor Presidente, agradeço a referência da minha nomeação e devolvo o medalhão de mestre de cerimônias ao companheiro presidente do Mirajara Rocha da Silveira Bueno e encerro a minha participação. Senhor Presidente, agradeço ao mestre de cerimônias, companheiro Mel de Jones, ao excelente trabalho. Dando sequência à nossa festiva, convido o companheiro eleito, presidente, governador do distrito LC2, para dar posse ao nosso novo associado, a nos parou. Senhor Presidente, agradeço ao mestre de cerimônias ao mestre de cerimônias. Solicito inicialmente que se faça a todos os presentes o máximo de silêncio e que os aplausos e outras manifestações sejam feitas ao final dessa cerimônia. companheiro presidente, no qual esse momento é um momento muito especial e por esse motivo eu peço licença de vir à mesa aqui na frente para que dê a devida pompa para o momento. Ok? É chegado o momento de conversarmos a cerimônia de posse que acolherá mais um associado no seio do Lais Clube de Vinheta. Sendo este momento acontecimento dos mais importantes para os novos associados e para o clube, peço recalcitamente a atenção dos presentes durante a cerimônia. Peço ao Padrinho, companheiro Leão Donizete Lopes, para que acompanhe até a frente desta mesa diretora com seu convidado, Carlos Eduardo Carvalho Baroni. Solicita ao Padrinho que faça a leitura do currículo, seu afirado. Nome, Carlos Eduardo de Carvalho Baroni. Nascido em 26 de março de 1981, formado em Administração, com ênfase em Marketing, Faculdade de Vinheta. Empresário do ramo de Educação, sócio-proprietário da empresa Mundo Infantil Papo de Melo. Diversário de Educação Infantil, de 3 meses até 5 anos. Casado, grande amigo, esposa Maíra Cardoso de Carvalho Baroni. Fico, Benício Cardoso de Carvalho, com 3 anos. E Theo Cardoso de Carvalho Baroni, com 3 meses. Está com pressa de ir embora, inclusive. É voluntário no bazar do Lar Cabe ao Sábado, ajudando a organização e no carregamento dos volumes pesados dos itens 20. E participa também do nosso grupo de peregrinos de vinheta, juntamente com outros 5 companheiros do Lions, do grupo de vinheta. Bira, Loli, Edder, Edder não. Bira, Loli, Norberto, Adéria e eu. Obrigado, companheira. Carlos Eduardo de Carvalho Baroni, em nome dos dirigentes e associados do Lions Club de Vinheta, expresso-lhe nossa satisfação e orgulho de contarmos com sua presença nessa reunião. Temos a satisfação de dizer que está prestes a ingressar na maior e mais completa organização de clubes do mundo de serviço. Existimos, graças ao nosso fundador Melvin Jones, desde 1917. Estamos hoje em 214 países, nos 5 continentes, falando de 19 idiomas diferentes, somos aproximados 1.450.000 associados do mundo. No Brasil, somos mais de 40.000 leões em 29 distritos, distribuídos em mais de 1.524 clubes. No nosso querido Distrito LC2, no qual se faz participante e membro do Lions Club de Vinheta, somos aproximadamente 1.180 associados, distribuídos em 65 flores, situados na cidade de São Paulo e em mais de 28 cidades no interior do estado. Laios é o nosso nome. E estas letras sugerem liberdade, igualdade, ordem, nacionalismo e serviço. O nosso emblema ostenta o perfil de dois leões, olhando o um em direções opostas ao outro. Um leão contempla o passado com orgulho das obras realizadas, enquanto o outro olha confiante o futuro, desejando sempre prestar novos serviços. prezado amigo, será bom companheiro leal e que o ingresso em nosso quadro será benéfico ao Lions Club. Solicito agora a todos os presentes que fiquem em tempo, por favor. Solicito ao companheiro Balder para que faça leitura do código de ética da nossa associação. Código de ética. Demostrar fé nos méritos da minha profissão, esforçando-me para conseguir, com rosa reputação, mercê da excelência dos meus serviços. Lutar pelo êxito e prender a toda remuneração com lucro que, equitativa e justamente pereza, recusando, porém, aqueles que possam acarretar diminuição de minha dignidade, devido à vantagem injusta ou ação duvidosa. Lembrar que, para ser bem sucedido nos negócios ou empreendimentos, não era necessário destruir os outros. Ser real com os clientes e sincero comigo mesmo. Decidi contra mim mesmo, contra mim mesmo, no caso de dúvida, quanto ao direito e à ética de meus atos, de meu próximo. Praticar a amizade como um fim e não como um meio. Sustentar que a verdadeira amizade não é o resultado de favores mutuamente prestados, dados que não requerem retribuição, pois recebem benefícios com o mesmo espírito desinteressado com quem os dá. Ter sempre presente meus deveres de cidadão para com a minha localidade, meu estado e meu país, sendo-lhes constantemente leal em pensamentos, palavras e obras, dedicando-lhes desinteressadamente meu tempo, meu trabalho e meus recursos. Ajudar ao próximo, consolando o aprito, fortalecendo o trato e socorrendo o necessitado. Ser cometido na crítica e generoso no elogio, construir e não destruir. Obrigado, companheiro Baldo. Solicito agora o companheiro Francisco Consolo, que faça a leitura dos propósitos de Live Club. Propósitos dos Live Clubes. Criar e fomentar um espírito de compreensão ante os povos da terra. Promover os princípios do bom governo e boa cidadania. Interessar-se ativamente pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da comunidade. Unir os clubes com laços de amizade, bom companheirismo e compreensão recíproca. Promover um fórum para a livre discussão dos assuntos de interesse público, exceto antes de os assuntos de ordem política e religiosa, os quais não devem ser discutidos pelos sócios do clube. Encorajar pessoas e mentalidades de serviço a servir as suas comunidades, sem recompensa financeira, pessoal, estimular a eficiência e promover elevado padrão de ética no comércio, indústria, profissões, serviços públicos e empreendimentos privados. Obrigado, companheiro Francisco Cônsulo. Você ouviu o código de ética e os propósitos de Laos Clube. Pergunta agora ao presado amigo, deseja tornar-se associado do Laos Clube de Vinhedo? Desejo. Como presado amigo, expressou o desejo de ingressar neste clube e no Laos Internacional, peço-lhe, ou miséria, de repetir o seguinte. Reconhecendo a importância de prestar meus serviços Reconhecendo a importância de prestar meus serviços Reconhecendo a minha comunidade Em colaboração com outras pessoas Reconhecendo a importância de prestar meus serviços e do prestígio do leonismo. Prometo cumprir rigorosamente o código de ética do leão, os estatutos das ideias que fluem das letras que formam a palavra lá. Os estatutos das ideias que fluem das letras que formam a palavra lá. Liberdade. E de igualdade. O de ordem. N de nacionalismo. E S de serviço. Agora, o companheiro é associado do Laios Clube de Vinheta. Seu padrinho o colocará em sua lapela o emblema leonisco, símbolo de sua filiação ao Laios Clube. elezyma. 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 Po呆, elezyma. 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 Obrigado. 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 Tenho orgulho de mostrar que pertence ao Laís, usando sempre o seu instintivo. Estamos todos satisfeitos e orgulhosos de contar com você como associada do Laís Clube de Vinhedo. Parabéns e peço aos companheiros que dêem o tradicional urro leonístico. Parabéns e peço aos companheiros. Parabéns e peço aos companheiros. E o Pinho também, o seu padrinho entregou a ela. Parabéns e peço aos companheiros. 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 E atendendo solicitação do companheiro Velho Jones Alves, passo-lhe a palavra. Ok, atendendo a solicitação, então, presidente, convido a companheira Selma Regina para que faça uma entrega, em nome dos sociados do mais subvenido, ao presidente Guirajara. Obrigada. Obrigada. É daquele? É do padrão. Agradeço em nosso lado o presente dos queridos associados. Solicito a companheira Bernadette para que faça entrega de um mimo a companheira Selva Regina Silva, em nome do Lions Club de Vinheta. Obrigada. Bom, dando a continuidade, eu gostaria de agradecer muito aos meus companheiros do Lions Grupo de Vinheta. Parece que é muito difícil ser com esse momento, mas não é. É um momento muito gostoso e honroso na vida de qualquer leão. Então, contando com os amigos do fruto, vou citar nomes, mas eu peço licença para citar a minha querida Escoço, Selva, meu companheiro Alckmin, meu companheiro Oscar, Nalvinha, Maria Lissa e mais alguns que, no momento, faltamos novos, que estiveram comigo durante praticamente todo o ano. Então, é muito gostoso, porque você, é só você se colar um pouco. O resto acontece por si só. Não precisa fazer nada. Não precisa acordar do lado para ficar dando de mamarra para o nenê. Não precisa fazer nada. É tudo bem fácil. E agora, eu vou pedir para o companheiro Oscar, que montou um filme sensacional sobre uma grande parte das nossas atividades. Aquilo fizemos durante a nossa gestão. Então, dando a oportunidade, é por filme a direção de Oscar. A introdução é do Paulo. O Paulo vai ser o primeiro, vai ser o primeiro, vai ser o primeiro. Então, esse apoio vai receber o, lá nos Estados Unidos, o Oscar, ele é realmente sensacional. Muito obrigado, Walter. Também, tenho que agradecer a mim, meu companheiro de tesouraria, não sei o que ele fala. A tesourante, que é o Augusto, que esteve conosco durante um ano todo, incansável. Agradeço também o trabalho do Vila Rocha, que foi coordenador de LCLF, que, graças ao trabalho dele, o Laios de Dinheiro conseguiu entregar dois títulos de Melvin Jones este ano. Para o ano que vem, eu pretendo seguir a linha do Vila Rocha. Vou fazer com que o Laios tenha também mais nominha, mais luz, Melvin Jones, títulos de Melvin Jones. Agradeço a Heloísa da Capuca, que faz parte da família. Todos eles, na próxima gestão, vão ser membros associados do Laios Group de Dinheiro. E, por último, agradeço... Por último, agradeço essa figura sensacional, que é a filha da Selma, a Júlia. E, por último, tudo isso daqui foi uma puré. Às nove da manhã, nós estávamos aqui fazendo a de três e quinta-feira. Mas, às nove, nós estávamos fazendo a decoração. Depois disso tudo, agradecimentos feitos, vamos passar para a soberanidade de força da nova diretoria. Nesse momento, farei a transmissão de cargo ao presidente eleito para o ano realista 2019-2020, Companhia do Laios, Arnaldo Miguel de Moura. Pelos poderes que me confere o Laios Internacional, é com muita honra e satisfação que dou posse ao novo presidente do Laios de Dinheiro para a gestão 2019-2020. Passo o sino e o martelo às suas mãos, Arnaldo. Símbolos da presidência, e solicito a vocês para que dê posse à nova diretoria. Força! Força! Boa tarde a todos! Boa tarde a todos! Boa tarde a todos! Doutora! Maria Farumãe Olímpico, 2019-2020. Primeiro, vice-presidente, Alton Fred Sobrinho. Segundo, vice-presidente, Bernadette Maria Donaire Fred. Secretário, Oscar Luiz Fusilli. Segundo, secretário, Ivete Transmissor. Tesoureiro, Aniceto Augusto Guedes. Segundo, tesoureiro, Edson Leite Santiago. Diretor social, Alton Fred Sobrinho. Segundo, diretor social, Paul Robert Ovent. Assessor de associados e coordenador de LCE, Irajara Rocha da Silmeira Moeira. Assessor de serviços, Ubiracy Rocha. Assessor de comunicação e marketing, Francisco Cardoso Consolo. Diretor de patrimônio, Maria Alice Carano Carácio. Diretores vogais, Laura Ferreira Daniel Silva. E João Bosco, Max Silva. Solicito para que façam juntamente comigo o compromisso de posse. Comprometemos-nos a trabalhar pelo crescimento do leonismo. Comprometemos-nos a trabalhar com respeito do leonismo. Respeitando rigorosamente o código de ética. Respeitando o leonismo. Respeitando o leonismo. Respeitando o leonismo. Os propósitos do leonismo. Os propósitos do leonismo. Os estatutos e as ideias que fluem das letras que formam a palavra laia. Liberdade, igualdade, ordem, nacionalismo e serviço. Consideramos encostados neste momento. Solicito uma salva de palmas e diretoria encostada. Bom, prosseguindo, eu vou fazer um breve discurso para vocês que eu preparei carinhosamente. Cumprimento o governador do Espírito Eleito, o companheiro de Melvin Jones, Aldo Wilson, da Silva Miranda, em nome do qual, cumprimento os demais dirigentes leonísticos da mesa, autoridades civis, demais companheiros, companheiras, domadoras, familiares, amigos e convidados. Bom dia. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença e pelo carinho. Ao ser eleito por meus companheiros, não relutei em assumir, pois vi que a confiança em mim depositada, apesar do meu pouco tempo de larga, seria uma maneira de ajudá-los na árvore e gratificante tarefa de serviço. Desidera salarim, porque o mundo exige que não sejamos unidos. A motivação veio, ao ver surgir, a cada reunião e momentos de companheirismo, o espaço para o exercício da minha missão, para quando este dia se apresentasse. Foi com intensa emoção e alegria que aceitei a presidência do Lais Clube de Limeira. Agradeço e digo que serei junto com minha companheira Regina e com os valorosos companheiros, companheiras, domadoras e de toda a sociedade miandense, um leão pronto a lutar em prol das necessidades da nossa comunidade, neste ano meu visto, 2019-2020, a fim de que possamos dar continuidade ao objetivo de trabalho dos companheiros, nossos antecessores, que passaram por esta presidência durante os 61 anos de existência desta atoscação. Seremos 100 milhares para os nossos companheiros e parceiros, tendo a ética como orientadora e balizadora dos nossos atos. Nossos trabalhos serão lastreados pela ajuda ao próximo, consolo ao aflito, fortalecimento do fraco e socorro aos necessitados. Parabéns ao companheiro Inébio Jones, o Dirajardo Rocha da Silveira, pela magnífica gestão. Aos nossos queridos padrinhos, Osmar e Ney Bernal, nossos agradecimentos, pois é graças a vocês que hoje estamos passando um pouco com grandes emoções. Agradeço a presença do meu filho Tiago, minha filha Soraya, minha filha da Sabrina, meu gênero Leandro e minha nora Jaqueline, o meu cunhado também, o Gioso, e a minha cunhada Fabiana, que estão aqui presentes, o meu sobrinho, o doutor, os quais estarão sempre ao meu lado nesta difícil e gratificante jornada. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, e pedimos sua bênção e inspiração para iniciarmos esta grande tarefa, mantendo sempre juntos e unidos o Lions Club de Vinhedo e todos os demais clubes para que o nosso meritório do trabalho cresça em ações bem definidas, em favor dos desprovidos pela sorte. Esperamos terminar o ano de início de 2019 e 2020 com grande sucesso, para no final sermos lembrados como o presidente que cumpriu a missão que lhe foi confiado. Eu e minha companheira Edna contamos com o altruísmo e edificação dos companheiros, companheiras e domadores para que possamos servir com brilho nos olhos. Parabéns ao nosso clube de Vinhedo pelos 61 anos de fundação e de ajuda humanitária. muito obrigado. Muito obrigado. Convite-o agora para fazer uso da palavra do governador Egei, companheiro do Vinhedo e Jones, Volta Wilson, Silvano Miranda. O companheiro do presidente da companheira Bernadette, que me desce licença, para cumprimentar todas as companheiras leões, domadoras, leões também convidadas aqui presentes. Nosso governador, companheiro do Crosse, pediu para que eu transmitisse a você todo o agradecimento dele pelo seu empenho, pelo seu trabalho no ano unionista da gestão dele. Ele pediu para que eu dissesse que ele ficou muito satisfeito com tudo que Vinhedo fez e em nome dele e da sua esposa Cátia que agradece muito de coração a tudo que vocês fizeram nesse ano de Unisco. Amanhã, presidente, eu vou reforçar na Galo. É um prazer saber que vamos trabalhar junto nesse ano de Unisco. Conto sempre com esse governador que nos fala. Nós vamos estar à disposição sempre que possível, sempre que você precisar e vamos precisar de vocês também. Boa tarde. Vinhedo. Boa tarde. Vamos ter que encarnar o espírito do nosso vice-presidente e do Pouro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer muito enorme estar aqui em Vinhedo. Todos os conversarem. Toda vez que a gente vem aqui a gente recebe muito carinho. Nós temos um prazer enorme sempre que estar aqui com vocês no Lídio. que sempre nos apoiou muito bem, sempre nos apoiou, sempre nos recebeu com carinho. Então, a gente só tem que reforçar esse carinho com atenção e com carinho nosso também. É uma festiva bonita. que está aqui no Lídio. O Flamengo, e o Flamengo, e o Flamengo, São Miguel, o Flamengo, o Flamengo, Olha quantos clubes estão aqui hoje. uma tarde e sábado muito honroso quero dizer a vocês do meu agradecimento do meu e da minha companheira Leão que eu sozinho sem o meu marketing não sou nada meu marketing pessoal então a gente quer agradecer vocês pelo caminho das eleições da última convenção pela confiança de todos vocês dizer a vocês que que nós podemos reprimir com muito trabalho, com muita seriedade e com muita humildade a nossa obrigação nesse ano de hoje nós colocamos eu e minha companheira Leão era ter a união do distrito muito trabalho, mas com simplicidade e clareza essa é a nossa meta e eu queria chamar minha companheira Leão aqui, porque a minha companheira Leão é essa eu vou abrir meu celular então não tem nada escrito nós fizemos uma mensaginha e eu vou deixar essa mensagem aqui essa mensagem eu dedico a todos os clubes aqui presentes também não só vamos lá escrever vários juntos 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 somos fortes com ousadia e renovação quero aqui registrar os nossos agradecimentos a todos os clubes aqui presentes e a todos os companheiros e companheiras domadoras e réus por confiarem em nós por nos darem a honra e o prestígio de ser o governador do distrito nesse ano leonístico espero nesse ano leonístico que possamos fazer uma governadoria do tamanho que o nosso distrito merece e consigamos fazer as mudanças que o distrito espera também que consiga levar o nome do distrito de C2 em um lugar que ele merece bem mais alto deixamos aqui a todos o nosso carinho e para todos finalizando uma mensagem que é do meu lema desse ano que é ousar e renovar acreditar e seguir sonhar ousar e renovar se o coração deseja um novo tempo é tempo de fazer acontecer eu disse que a gente muito obrigado e uma boa tarde a todos agradeço as palavras do seu governador e vamos continuar com o nosso protocolo antes de encerrar gostaria de agradecer também a nossa companheira Ivete que nos ajudou com toda a organização do evento e agora ela vai receber o livro da Selma em agradecimento apenas lembrando o livro será entregue posteriormente agora nós fizemos o agradecimento obrigado companheira Ivete pela sua ajuda e por bom agradecemos a Ivete depois nós faremos a agradecer esse áudio o livro a diretoria preparou para ela bom agora continuando eu gostaria de chamar a companheira minha companheira Edna que vai receber o livro de eleitoria por favor o livro e Agradeço a presença de todos nessa solenidade, em especial aos companheiros, companheiras e domadoras que colaboraram para o sucesso dessa reunião. E solicito que o companheiro de Melvin Jones, Francisco Cardoso Conto, proceda à leitura da oração pelo Brasil. Todos de perto. Agradeço a presença de todos. 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 Oração pelo Brasil. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós o amor ao estudo e ao trabalho, para que passamos dessa pátria uma terra de paz e ordem de progresso. Agradeço a presença de todos. 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 Agradeço a presença de todos.